Francisco Aéle, ouvinte da CBN, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tirou o pé da lama, venceu a equipe da Chapecoense aqui no Maracanã 1x0, justo? Justo, o Botafogo foi muito bem no primeiro tempo, uma atuação tecnicamente quase que perfeita, só que no segundo tempo o Botafogo teve que jogar com a raça, poderia ter matado o jogo e vencido até por um placar mais dilatado, mas 1x0 foi importante, são três pontos na tabela. Melhor em campo nesse jogo? Eu achei que o Gabriel foi um jogador que conseguiu ter um ritmo bem interessante nos dois tempos. Claro que nos primeiros 45 minutos, a exemplo dos companheiros, ele rendeu mais na questão técnica, no segundo tempo ele sobressaiu também pela raça, então o Gabriel pra mim o melhor em campo. Mas não foi o melhor? Não, o melhor, foi o melhor. Melhor, só isso. Não foi o melhor com nota 9, com nota 10, o melhor com uma nota 5,5, uma nota 6. Gabriel foi o melhor. Gabriel assim, quem foi assim? Ah, o Yuri Mamute foi muito mal pelo lado do Botafogo e o Ednei, lateral esquerdo da Chapecoense. Pau a pau. Escolhe você, Yuri Mamute ou Ednei? Mamute. Ganhou então. Yuri Mamute eleito pior em campo, Anderson Daronco, árbitro da partida. Anderson Daronco no final do jogo, caíram dois jogadores na área do Botafogo e ele não deu aquele um minuto a mais de acréscimo. Deveria ter dado. Ele até levantou o braço, achei que ele tivesse de Deus ali, mas não. Isso, confundiu você. Então pra ele, uma nota 6,5. Francisco Ayer, um abraço. Até a próxima. Até a próxima, Leandro. Lembrando que nesse domingo a CBN entra em campo com o Fluminense Esporte, no mesmo horário, pelo plantão CBN de Esportes, o acompanhamento de Flamengo e Cristina, uma CBN Rádio que toca a notícia também no Esporte.